E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Berto Pereira e hoje estamos de volta aqui ao jogo Borderlands 1, nosso detonado e finalmente vamos enfrentar esse desafio agora nessa área Trash Coast. Eu preferia já aparecer aqui para não precisar fazer o caminho de New Haven até aqui, então vamos lá porque agora parece que o bicho vai pegar. Tá, vamos nessa, preferi encurtar um pouquinho o vídeo para não precisar fazer aquele caminho todo, sair do New Haven, arrumar um caminho para chegar aqui mais rápido. Então tá, aqui se eu estou lembrado é a área de chefão, aqui é a área de chefão, eu tenho quase certeza, eu acho que é a área de chefão. Bom, então é isso aí, deixa eu ver, vamos ver qual é o chefão né, eu acho que eu tenho quase certeza que eu lembro qual era o chefão. Tá bom, então vamos aqui para o lado esquerdo da manha, provavelmente vai ser algum bicho gigantesco, eu tenho quase certeza disso. Então vamos nessa, acho que eu estou bem preparado, a missão é o nível 27, eu estou o nível 29, estou com um equipamento razoavelmente bom, a Lilith não faz feio, qualquer coisa dá para entrar no face walking e sair correndo feito um doido. Vou até adiantar aqui um pouquinho a corrida, que eu tenho quase certeza que vai dar tempo de regenerar a habilidade principal dela. Então, aqui ó, a galera está aparecendo aqui, é nível 28, vou dar uma pancada nesse todo aqui, venha, 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 deixa, toma uma pancada aí, beleza. Cadê, tem mais gente aqui, ah mano, não estou a fim de sair a mão com essa galera não. Ah, beleza, estou a fim de ir para frente e resolver o meu negócio. Deixa eu ver... Yep, tenho quase certeza que vai ser algum bicho gigantesco. Ok! Tá ok, peraí, em vez disso aqui, essa arminha, deixa eu ver uma coisa muito sinistra, deixa eu ver essa... Deixa eu ver essa... Deixa eu ver essa submetralhadora aqui. É, parece que causa um dano bom. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Hum, esse lança foguetes. É uma boa escolha, né? E essa pistola aqui. Ah, é bom. Grosidade boa. Deixa eu ver o meat grinder. O que faz esse negócio aqui? É, eu gostei disso aqui. Ó, caramba, essa arma parece que é forte. Deixa eu ver o que mais eu posso usar. Ah... Ok. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui deve parecer boa. Tá bom, eu estou um pouco preocupado com o que vai rolar. Mas vamos botar aqui o... Roaster. Nossa foguetes. Sente o que Deus quiser agora, né, mano? Ah! Santa mãe de Deus! Santa mãe de Deus! Olha o tamanho desse bicho, velho! Ah, quem tem um bicho desse é a Capitã Scarlet, né? Do DLC de Borderlands 2. Rock Hive. Tá bom. É esse filho da mãe. Tá certo. Vou tentar acertar aqui esse olho dele aqui. Que eu acho que é aqui que é o ponto crítico dele. É, fingi que ele não me viu ainda. Eita. Isso. Toma mais umas pancadas. Vamos. 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 Toma uma porrada aí, mano. Vai. Pera aí. Vem a galera aqui. Vem a galera aqui. Sai pra lá. Sai, 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 sai. Caramba. É, algo me disse que não vai ser fácil. Chega, galera. Chega. Venha, venha, venha. Venha. Caramba, velho. Vou até acertar aqui no ponto crítico. No olho dele. Sai pra lá, mano. Tá ok. É, meu irmão. A parada aqui é sinistra, né? Tá bom. Deixa eu... Recarregar aqui. Tentar acertar... O máximo de porrada possível. Nossa, os bichos explode em cima de mim. Nossa. Caramba. Não consegui errar um bicho desse tamanho, velho. Nossa, pera aí, vai. Será que você vai acertar aqui o... O olho? Opa. Opa, estoura o olho dele se você tá... Dando muito crítico. Muito dando crítico de vez. Ah, caramba. Pera aí. Tchuto tá... Tá se mexendo. Vá, vá, vá. O bicho fica se explodindo, velho. Vamo. Isso. Aqui. Isso. Outro dano crítico. Vá. 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 Isso, seu animal. Vai, 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 vai. Vá. Vamo. Vamo. Só mais um. Só mais um. Beleza. Só mais um. Tá quase no fim. Ah, vai de espetralhadora mesmo. Essa bagunça. Vamo, meu irmão. Nossa. Nossa, vamo nessa. Vai, 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 vai. Vamo, meu amigo. Morre, pelo amor de Deus. Morre. Feliz. Tá, deixa eu trocar aqui. Tá ok, vá. Morre aí, vá. Uhul. Passei de nível. Vem, véu, 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 véu. Vem, véu. Uhul. Vem, vocês também, que eu tô ligado. Não vai me dar. Passei de nível. Ok. Beleza. Eu lembro que eu sofri muito da última vez que eu matava esse bicho, viu. Aquela história. Preparado. Fica tudo mais tranquilo. Será que ele deixa cair alguma coisa, mano? Vem aqui. Colé, véi. Colé. Colé, véi. Tem o bicho voando aqui pra cima de mim ainda? Colé, véi. Colé, cadê? Cadê você? Você. Ah, caçal. O que fazer? Opa, ele deixou cair o quê? Caramba. Mais dano pro submetalladora. Mais efeito elemental. Alta velocidade. Quicksilver. Girl power. Qual é? Spark. Quicksilver. Velocidade de tiro. Girl power. Essa aqui. Quais são os negócios mesmo aqui? É o quê? Quicksilver. High velocity. Quicksilver. É isso aqui. Caramba, qual é? High velocity. High velocity é essa aqui. Velocidade da bala. Não sei o quê. Pô, legal. Legal, legal. Gostei. Podia deixar cair mais coisa, né? Depois desse sofrimento que eu tive. Pra matar esse infeliz. Deixar cair só isso aqui é uma obscenidade. O que é isso aqui? Um escudo bonzinho. O que é isso aqui? Opa, um sniper de explosão. Pegar. Ah, eu acho que é só isso que ele deixou cair, né? Eu acho. Desconfio muito. Tá ok. Agora eu tenho que ir pra onde, mano? Tenho que pegar a chave do vault. Que é pra onde? Pra lá. Vamos nessa. Fica onde esse negócio é? Pra lá pra cima. Ok. Sai pra lá, meu irmão. Também nesse bicho. Será que ele volta? Vai de reto. Vai embora. Será que eu deixei cair alguma coisa? Será que eu deixei passar alguma coisa? Aqui, nada, nada, nada. Tudo bem. Vamos nessa. Olha os infelizes aqui. Olha o tamanho. Dá. Até o nível baixo não vão causar muito estrago, não. Tá tranquilo aqui. Opa. Beleza. E aqui nós temos... Mais uma chave do vault. Será que esse caiu aqui morre? Provavelmente. Beleza. E agora eu tenho que voltar pra onde? Ah, deixa eu ver. Guardian, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tênis. Não sei o que. Tá certo. Retorne para tênis. Tá ok. Tá tranquilo aqui. Vamos fechar o jogo. Voltar. Adiantar o nosso lado. Lilith. Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Estamos no caminho certo aqui. Tudo tranquilo. Só alegria. Beleza. Beleza. Aqui tem o Fast Travel. Sim. Onde é que ficava... Ah... Acho que ela ficava... Aqui. Não lembro mais onde é que ficava a tênis. Já. Era aqui mesmo, mano? Eu acho que era. Deixa eu ver. Ali em cima. Pô, saí no lugar certo. Que sorte, meu irmão. Que sorte. Uh! E vem aqui pra baixo? É isso mesmo? Peraí, 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 peraí. Peraí. Tá ali. Essa alegria. Essa alegria, mano. Beleza. Bom, o Claptrap tá dizendo aqui que o Scooter tem algumas missões pra mim. Beleza. Tranquilo. Mas eu acho que eu tô no nível certo. Não tô precisando de missão agora, não. Acho que eu já consegui. Acho que eu já consegui as três partes da... Da... Do Vault. Não? Acho que uma foi com o Sledge. Uma com o... O Chrome. E a outra agora com esse... Hive. Hack Hive. Ok. Tênis. Beleza. E agora... Not without my Claptrap. Eu tenho que... Eu tenho que... Como é que é? É isso mesmo? Eu... A missão que eu tenho que fazer agora é... Eu preciso libertar o meu... O Claptrap da tênis... Da... De Old Heaven. É. Uma vez que eu tenha... A Vault aqui... Ela vai precisar do Claptrap dela. Acho que é isso, mais ou menos. Tudo bem. Vamos fechar aqui. Porque a gente já... Consegue chegar lá em Old Haven. Rapidinho. Através de um Fast Travel. E aí fica beleza. Não precisa perder muito tempo nisso. Beleza. Beleza. A área... Ali é tranquila. Cadê? Old Haven. Nessa. Já passamos por essa área. Tá. Beleza. Agora vai ser muito mais fácil. Porque a gente está com um nível bem melhor. Deixa eu ver. Não preciso mais daquele lança-foguetes aqui, não. A gente pode trocar ele e botar... Deixa eu ver. A pistola do Chrome. Quero fazer um teste aqui com ela. Ver com o lad mesmo. Cadê o Claptrap? Ele está lá embaixo, mano. Tudo bem. Vamos nessa. Aqui está tranquilo. Vou apanhar um pouco de munição. Vamos nessa. Vamos nessa. Essa área aqui a gente já... Passou por ela. Já destruiu todo mundo. Vamos passar por aqui. Vou tentar ir o mais reto possível. Olha você. Rapaz, essa arma do Chrome... É boa, viu? O que foi que ele deixou cair aqui? Gostei dela, né? Dá para atacar a galera. Beleza. Gostei dela. Vamos reto aqui. Morre aí, mano. Ah, é um badass. Vamos, 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 vamos. Ele está com a arma de... Que não devia estar. Nossa, sabia. Tem mais alguém aqui. Cadê? Olha o negócio ali de... A granada vai estourar em cima de mim. Olha lá, mano. Tenho quase certeza que é uma granada que vai estourar... Assim que eu passar pelo lugar. Acho que é uma granada tipo mina. Sabia, ó. Ele estava com submetralhadora. Ah, submetralhadora... Caramba, peraí. A pistola que eu tenho é vezes três? É vezes três. Vou pegar essa submetralhadora aqui também. Cadê o cara? Ah, ali, infeliz. Mas tem alguém aqui que me dá um tiro aqui. Peraí. Peraí que tem alguém aqui me perturbando. Vamos de sniper, né? Sniper. Peraí, 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 peraí. Ah, sabia que tinha algum infeliz me perturbando ali. Vamos. Vamos. Morre aí. O mal dessa área é isso, velho. Tem um bocado de inimigo. Quando você pensa que não, está os caras lá me perturbando. Morre aí, mano. Já foi para você. Opa, que é isso aqui? Também não? Você também já foi. Gostei dessa pistola, velho, mano. Ah, filho da mãe. Tem ninguém que me mata aqui, ó. Brincadeira isso, né? Tudo bem, vamos nessa. Sabia que era tipo uma mina, velho. Sabia, sabia. Na hora que eu passei, já era. Opa, que foi, velho? Quem é que está tirando em mim? Morre aí. Está certo. Tem alguém aqui atrás de mim? Não. Beleza. Caramba. Esse cara é forte demais, velho. Está acertado aqui na cara dele. O engenheiro B10. Tudo bem. Está com a arma no tipo explosão. Tipo choque, né? Feio. Está achando que isso é bonito, né? Caramba. Agora essa submetradora é boa. Aquela que eu peguei antes não era tão boa, não. Mas essa aqui é sinistra, pera aí. Vezes três. Mas essa aqui é rara, velho. Caramba. Pera aí, velho. Velocidade de tiro. Deixa eu fazer o teste com ela aqui um pouquinho. Porque essa arma parece ser boa. Cadê os caras? Pera aí. Ah, pera aí. Vamos acertar isso aqui de longe. Nossa, pera aí, mano. Vamos. Eu precisava só de um pouquinho mais de... Pera aí. Uma coisa de cada vez. Vamos matar primeiro aquela parada. Fazer a recarga aqui. Beleza. Já matou a galera. Deixa eu ver como é que se sai essa submetradora. Ah, o mal que ela precisa estar mais perto pra... Pra atirar nos doidos. Mas olha. Deficiência. Boa, velho. Gostei, velho. Estoura aí, pra não estourar na minha cara. Olha, mano. Eu vou acertar desse tiro. Mesmo assim... Hum... Acho que aquela pistola... Estava causando mais dano. Estava conseguindo matar um cara. Só com a pistola. Deixa eu ver. Cadê ela? A pistola do Chrome. Cadê? 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 Cadê a pistola do Chrome? Ah... Chrome's... Sidearm. É isso? Yep. Pô, essa galera é a distância. Aqui é sniper, mano. Aqui é sniper, mano. Cadê o outro? Ué, cadê o cara? Você, né? Você, né? Você, né? Cadê você? Você! Tem alguma coisa tirando... Ah, esses caras. Esses caras. Tudo bem. Tiro o escudo. Ué, que foi que houve? Ué? Ah, não. Pera aí. Cadê a sua metralhadora de fogo? Cadê? 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 Essa aqui. Pera aí, galera. Pô, foi um terror aqui, viu? Pera aí. Bagulsa essa. É assim, é? Vai chegar a ficar fazendo esclemação, é? Vou pegar aqui um pouco do... Tá bom. Vai sniper aqui. Tem mais alguém atirando em mim, que eu tô ligado. Não é só ele. Ah, você. Você vai se embora aqui, ó. Uh! Foi. Tá vivo, inserável. Tá vivo, infeliz. Não sei como. Levanta a cara aí, ó, filho. Ah, foi. Agora foi. Agora é você, né? Beleza. Toma aí, filho. Ah, sério que eu consigo acertar. Pera aí. Tô com a arma invertida aqui. Era pra ser isso aqui aqui. Era pra ser isso aqui. Cadê? Aqui. Vou pegar aqui a pistola do Chrome. Vamos, vamos. Corre, mano. Corre, mano. E a galera aqui tá sinistra, né? Vamos. Vou pegar meu sniper, né? É sempre bom o sniper nessas horas. Opa! É, mano. Você me acertar dessa distância aqui, você tem que ser muito ninja, né? Porque eu vou lhe dizer. Eu tô no caminho certo? Acho que eu tô. Opa! Ó, ali. O doido ali, ó. Tem mais alguém aqui. Isso. Isso. Beleza. Uh! Tamo indo. Tamo indo. Cadê o tonel de fogo? Estoura aí. Explode esse cara, velho. Vamos. Beleza. Foi. Acho que agora foi. Beleza. Foi. Beleza. Apagou o ataque assim, corpo a corpo. Fui com medo da nada. Primeiro lugar, claro, antes de salvar o Claptrap. Vamos ver o que tem no caixote vermelho. Ninguém é de ferro. Caramba! Minha primeira arma lendária. Minha primeira arma lendária em Borderlands 1. Caramba! Essa arma aqui, ela tem regeneração de bala. 10% de regeneração de bala. A 21 de dano. 1.22. 165 de dano. Precisão. É claro que a gente vai usar esse troço aqui um pouquinho, né? Pô, mal que não tem que nem Borderlands 2, que você pode trazer a arma pra frente pra você olhar como é que ela é. Minha primeira arma lendária, mano! Uhul! Que beleza, que beleza. Tem essa aqui também. Que eu vou pegar ela por enquanto. E agora... Ah, eu quero testar a minha arma lendária. Cadê saber? Cadê? Tem algum infeliz aqui que eu tô ligado. Uhul! É aqui. Foi. Cadê o Claptrap? Aqui o Claptrap da Tênis. Legal. E aí, Clap? E aí, Clap? Beleza! A última parte. Beleza. Tá ok. Eu preciso voltar... A última parte do Vault. Da chave do Vault. Tá com o Baron Flint. Beleza. Tá ok, tá ok, tá ok. Beleza, beleza, beleza. Acho que a área é... Salt Flats. Tá ok. A gente precisa conseguir chegar nessa área que fica onde, mano. Bom, primeiro, claro, sair de Old Heaven, né? Vamos sair daqui. Caramba, é a primeira arma lendária, mano. Felicidade quando bate a arma lendária assim. Ha, 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 ha. Que beleza. Tá bom. Eu não sei onde é que fica a área desse cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui de Old Heaven. Parece que não é por aqui o atalho, claro. Então, vamos sair por aqui. E vamos ver nessa área onde é que fica. O modo de Borderlands 1 é isso. É meio atrapalhado pra onde é que você tem que ir. Borderlands 2. Os caras tiram isso de letra. Ah, aqui, ó. Do lado direito. Acertei dessa vez. Finalmente acertei. Talquei Flint. Era um... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Vamos que vamos, Club Trapper. Flint tinha em Borderlands 2 também. Capitão Flint. Esse aqui é o barão, Flint. Tá certo. E no... Borderlands 2, numa DLC. Do Cromarax. Deixa eu ver o que tem aqui vendendo. Nós temos o filho do Capitão Flint também. Tudo bem, vamos reto. Vamos adiantar o lado. Nós temos que ir pra onde? Aqui no meio, né? Yeah! A missão é nível 30. Eu tô nível 30. Então, bora ver como é que vai sair aqui esse negócio, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. Só alegria. Seria bom se tivesse um negócio de carro aqui, né? Não tem. Então, vamos ter que... É isso mesmo? Tem que ir de pé? Não é possível o negócio... Pera aí. Olha o negócio ali atrás, velho. Que burrice a minha. Meu Deus do céu. Abençoa, Jesus. Mas por que eu voltei pra Old Heaven? Por que eu voltei pra Old Heaven? Que maluquice. Que maluquice. Que maluquice. Que maluquice. Esse jogo é louco, viu, mano? Por que foi que eu voltei pra Old Heaven? Que maluquice. Ah, tudo bem. Pelo menos já sei onde é que é esse negócio. A gente chega lá tranquilo. Pegar aqui à esquerda. Tá, beleza. Eu acho que eu posso passar de carro. Será que eu posso passar de carro? Eu já pego um carro aqui. Tá tranquilo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Pronto. Pega o carro. Vamos. Pronto. Eu acho que eu posso passar de carro. Desconfio muito disso. Eu tô desconfiado que essa missão vai ser longa. Eu tô desconfiado que ela vai ser longa. Tá. Vou tentar fazer ela correndo aqui. Ó, tem um negócio de carro ali do lado. Eu que não vivo. Não é erro da galera, não. É uma burrice minha mesmo. Rapaz, eu preciso me... Matar as quatro patrulhas do Barão Flint. Eu preciso me infiltrar aqui no negócio do Thor. Essas patrulhas são carros, né? Eu tô certeza disso. Borderlands tem um negócio com o carro que é chato. E depois eu preciso matar o Capitão Flint. Beleza. Vamos lá. Ah, eu devia ter pego outra coisa. Já foi o primeiro. Cadê o próximo? Cadê o cara? Cadê o cara? Tá, tudo bem. Eu preciso conseguir matar a próxima patrulha dele. Que deve estar por aqui, né? É só ficar rodando que os caras vão aparecer. Cadê os caras, mano? Os caras estão de férias, tipo assim. Ali, o próximo. Beleza. Beleza. Foram dois. Cadê o próximo? Os caras estão de bobeira, olhando pra cima, tomando uma, relaxando. Pensando na vida, mano. Pra que ficar saindo da mão com os outros? Olha, ali vai vir o próximo. Cadê você? Vamos. Beleza. E tem mais um, né? Tem que ter mais um. Porque os caras... Apesar de eles estarem assim, pensando na vida, relaxando. Tomando o toddy deles. Só de boa. Ali. Aí veio o cara. Aí veio o outro. Opa! Agora chegou de galera. Estou tirando onda com a galera. Beleza. Opa! Esse aqui tá de pertuação. Vamos. Vamos. Vamos, seu animal. Tudo bem. Agora eu preciso entrar aqui. Eu desconfio que saiu por aqui, né? Vamos nessa. Os caras estão no 28. Tocar o terror agora, mano. Tocar o terror agora. Vamos. Vamos. É, tô achando que essa arma, apesar de ser interessante, ela não é tão forte assim. Eu preciso subir. Como é que eu subo aqui, velho? Ah... Ah... Eu acho que o jogo não vai me explicar isso. Eu preciso subir. Tá. Eu achei essa arma um pouco fraca. Apesar de ser uma arma lendária. Eu gostei mais do... Dessa aqui. Chrom's Side Arm. Tudo bem. Eu tô achando que é por aqui. Opa! Acho que é ali. Vamos que vamos. Tudo bem. Acho que aqui não tem... Opa! Arma de 31. Beleza. E o 25. E eu acho que eu tenho que subir. Desconfio muito disso. Né? Pronto. Já consegui me filtrar aqui na parada. Preciso matar o barão Flint. E aí depois pegar a chave do vault. E aí a gente consegue as quatro partes. Tá, beleza. Vamos nessa. Vamos nessa, vamos nessa. Cadê, mano? Cadê você, mano? Ah, o teu... É ele lá em cima. É, mas... Não vai ser tão fácil assim, né? Ali, o infeliz. Ali, o infeliz. Olha o barão Flint. Será que eu consigo acertar um tiro na cara dele? Dessa distância? Será que eu consigo? Olha ele. É, não vai ser tão inteligente na minha parte. Tudo bem. Vamos próximo. Deixa eu chegar aqui nesse. Tocar o terror e ser feliz. Cadê você? Caramba. Cadê o barão Flint? Ah, tá. Tem que vir por cá. Um badass bruiser. Tá ok. Vamos ver do que você é capaz, badass bruiser. Vamos. Pega aqui com a parada de fogo. Será que eu consigo matar você, mano? Será que eu consigo lhe matar? Fica lento aí. É, eu acho que... Deu certo. 3 mil e pouco de XP. Caramba. Quantidade razoável de XP. Opa! Pera aí. Pera aí. O primeiro eu tenho que matar, pelo menos. Próximo. Vamos que vamos. Nossa. Vamos. Vamos. E agora fogo. Toma aí, mano. Nossa. Bora. Morre aí, feliz. Beleza. Caramba. Tem uma galera vindo pra cima. Bora. Eu preciso conseguir matar esse cara, velho. Já foi. É o que esse aqui? Oh, meu Deus do céu. Passar batido aqui. Eu tô ligado que tem uma galera sinistra. Quem é esse Hans, velho? Nossa. Hans, pega e leva comigo. Você, na moral, pega e leva comigo. Senão eu vou me retar com sua cara. Pronto. Fogo agora em você, mano. Vamos, Franz. Morre aí. Oh, 6 mil de XP. A galera aqui tá dando um XP. Lerdo. Quem é o próximo? Pera aí. Esse cara é Franz, é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai lá, seu animal. Opa! Nós temos lança-foguetes. Com lança-foguetes, não se brinca. Nós temos ali lança-foguetes na nossa direção. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Nós dois grados de transfusão aqui, na manha. Aqui é o aparato de fogo. Morre aí, Franz. Morre aí, Franz. Morre aí, lá. Uh! Mais 8 mil pontos de XP. Rapaz, vamos passar de nível nessa brincadeira. Tá bom. Cadê o idiota do Barão Flint? Tá. Já jogou todo mundo que tinha pra jogar em cima de mim, né? Ah, agora é pra cá. Ah, tem aquele caralho de bobeira. Um tiro só risou a vida dele. Ah, filho da mãe. Esse cara aqui chegar aqui perto. Vamos! Vamos! Opa! Me pôr o XP. Ah, mas eu vou passar de nível aqui, velho. Opa, o Barão Flint. É o filho da mãe aqui. Beleza. Vamos! Esse cara tá com um monte de XP pra mim. Tá com muita vida pra mim. Morre aí, mano. Deixa eu ver se eu consigo... ...causar um pouco mais de dano nele aqui. Ah! Filho da mãe. Filho da mãe. Cadê você? Seu filho da mãe. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Vamos, vamos, vamos. Fica lento, seu animal. Fica lento, vai. Isso. Eu consegui acertar. Beleza na sua cara. Vamos! É um onça-foguetes isso aí que ele tem? É o quê, velho? Ah, meu Deus do céu. Vamos! Meu Deus do céu. Socorro! Fez o walking. Fez o walking. Fez o walking nele. Dá uma granada aqui. Tem alguém atirando em mim desse lado. Tô ligado. Tô ligado nos parangolé aqui. Se derrubar a vida. Meu Deus do céu! Filho da mãe. Tá onde? Eu nem sei onde ele tá. Meu Deus do céu! Cadê o cara, velho? Nossa, tem de tudo ali, velho. Agora cadê o cara? Eu perdi o cara. Varão Flint! Cadê você, rei? Tô lhe procurando. Cadê o cara que tá ali? É esse cara. Beleza, deixa eu te estourar logo esse negócio. Deixa eu te estourar em cima de mim. O cara tá pra lá, velho. O cara tá pra lá. Beleza. Mas eu não consigo ver o cara, velho. Varão Flint! Deixa eu pegar aqui. Mais vida. Cadê os caras daqui? Tem esse cara aqui. Cara, eu não consigo achar mais o cara, velho. Ali é ele! A vida dele recuperou. Bonito. Esse cara recupera a vida. Tá. Lança foguetes. Cadê o lança foguetes? Tá bom. Tem o ajudante dele ali em cima. Eu quero dar um fim no ajudante dele primeiro. Ou não. Talvez eu consiga encurralar ele aqui. Pera aí. Tem alguém aqui do lado? Não. Acho que aqui eu tô com a vista um pouco melhor. Pera aí. Ah, seu filho da mãe. Filho da mãe. Não acredito que ele recupera a vida, na moral. Morre agora, seu animal. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer por causa desse cara, velho. Não acredito nisso, velho. Não acredito nisso. Não morri por causa daquele cara. Né? E eu não vou conseguir matar ele nessa instância, nem brincando. Morre, morre. Pô, eu tava no finalzinho, velho. Ah, meu Deus. Eu preciso conseguir matar aquele cara. Aquele cara ali tá atirando meu escudo. E ele ia... Ok. Esse cara me causa trabalho. Vamos. Tudo bem. Ah, não sei agora. Tá atrás de mim, infeliz, né? Tá atrás de mim. Primeiro, vamos deixar a coisa aqui mais equilibrada. Cadê ele? Cadê ele? Caramba, velho. O cara tá forte demais, velho. Beleza. Cadê você? Venha. Tá aqui, infeliz. Tá certo. Vamos ver se a gente consegue dar, tipo... Aqui, ó. Fazer com que ele não se movimente muito. Vamos. Fique lento. Isso. Beleza. Beleza. Ele travou aqui agora. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Pelo amor de Deus. Morre, velho. Pelo amor de Deus. Ele me acertou. Ah, filho da mãe. Vamos. Vamos. Beleza. Graças a Deus. Uhul. Conseguimos, mano. Conseguimos. Caramba. Caramba, caramba. Que arma era essa que ele tava, velho? Na moral. Ele tem que deixar dela cair, velho. Que arma? Era essa, velho? Era isso aqui, ó? Não é possível que seja só uma pistola de explosão comum. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Redução de dano. Tá certo. Caramba, velho. Arredando pro choque. Tá ok. O que é isso aqui? Resistência de dano. Mais velocidade de tiro. Tá, é boa. Caramba. O cara era forte demais, velho. Ah, tudo bem. Tive que bugar ele. Pra ele ficar sem conseguir me atacar. Ah, beleza. Eu acho que é por aqui agora. Difícil essa luta, viu? Difícil, mano. Opa. Tá ok. Ok. Beleza. Patricia Tennis. Tá ok. Agora, assim. Commanded Steeler. Essa mulher também é uma... Com a Siren. Ela também causa dor de cabeça na galera. Ok. Ela tá falando pra eu... Me sair. Pra eu... Fugir. Sair do planeta. Porque senão ela vai me matar. Como todo mundo nesse jogo. Não canse fazer. Então tá, vamos... Ok. Beleza, beleza. Caramba. Essa luta foi difícil, viu? Não, isso não deveria ter acontecido. O que foi? Ih, caramba. E agora? Eita. Ah, tá. Essa comanda de steel tá fechando todas as comunicações em Pandora. Pra dificultar a nossa vida, né? Então agora eu preciso encontrar a tênis. E eu preciso... Yep. Deixa eu jogar isso aqui fora. Próxima missão é nível 30. Eu tô nível 31, tá tranquilo. Tá, eu preciso encontrar... Patricia Tênis. E eu preciso... Tá certo. Isso aqui é onde? Tá, eu acho que é uma nova região. Tá, cadê o elevador? Vamos pegar aqui o elevador. Pra onde foi que eu vim, rapaz? Tá ok. Ó, Helena Fierce. Tá ok. Caramba, e agora? Como é que eu saio daqui, velho? Como é que eu saio daqui, mano? Tá ok, peraí. Será que se eu pular aqui eu morro? Morri. Ah, as coisas é boas de Bordalénios 2, né? E agora? Tá ok. Ah, aqui, achei. Era isso aqui. A Angel falou que a Tênis tá indo atrás do Vault. Que ela pegou a... A... Comandante Steele. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. A Tênis lhe traiu. Qual... Quem sabe os motivos dela, não sei o quê, mas... É... Agora... O quê? É hora de você pegar de volta a chave do Vault. E conseguir algumas respostas. Mas primeiro você vai... É... Descobrir... Onde é que ela tá se escondendo. Tá ok. Eu acho... Pelo que entendi direito... Tá. A Comandante Steele é que tá por trás disso aí. Ela tá falando se chega perto do Vault, o bicho vai pegar pro seu lado. Vou lhe matar, vou matar todo mundo. E... É isso aí. Tá ok. Vamos nessa. Vamos sair desse lugar aqui. Ah... Pera aí. Eita, mano. Como é que eu saio desse negócio mesmo? Tá ok. Só tem um B10. Super B10 aqui. Tá ok. Deixa eu só... Ah, tá. Parece que não vai ser assim tão fácil. Eu consegui fugir daqui. Os caras jogando granada, mano. Jogando perturbação. Tá ok. Cara com arma de... Explosão. Não sei o que. Mas eu vou conseguir lhe matar assim mesmo, viu, mano. Tudo bem. Pô, preciso sair daqui o quanto antes, velho. Morre aí, vai. Tá, matei ele. Eu acho que eu preciso, tipo... Fazer essa... Essa volta aqui. Caramba. Agora os caras voltam bem... Descer a porrada em cima de mim. Tá certo. Esse cara é forte. Beleza. Eu quero isso aqui. Tá ok. Vamos aqui por trás. Eu acho que eu sou forçado a fazer, tipo... A volta aqui. É isso? Ali é a saída. Beleza. E o meu carro que tava aqui. Tá. Não tem carro aqui. É... Eu preciso ir pro lado oposto que eu tô. Tem um negócio de carro, acho que aqui do lado. Enquanto isso, a gente vai assim, devagarinho, na manha. Pensando na vida, relaxando. Enquanto o couro come aqui dentro. Mas eu preciso pegar o carro. O carro vai ser mais rápido. Beleza. E se eu não estiver falando alguma coisa muito errada, né? Que é muito provável. Então vamos nessa. Cadê a parada do carro? Aqui. Beleza. Pega o carro. Vamos que vamos. Agora sim, mano. Agora o bicho vai pegar. Vamos nessa. Que agora acho que é a parte final já do jogo. Que é quando você precisa ir pra essa área do vault. Cadê? Tô indo no caminho certo. É só ir reto. É só ir reto. Não tem erro. De nada. Só ir reto. Que a gente vai chegar lá rapidinho. Cadê? Bom, isso se eu não ficar batendo. Que nem um retardado pelo meio do caminho, né? Opa! Opa, 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 opa. Não era aqui que eu queria vir, não. Era por aqui? É isso mesmo? Tá ok. Beleza. Tá ok. Eu acho que é aqui. Desconfio que seja aqui. Opa, tem o Fast Travel aqui. Tem o Fast Travel. Beleza. Galera, é o seguinte. Vamos fazer uma pausa. Eu acho que a parte final do jogo já é por agora. Então vamos dar uma pausa. O vídeo já ficou grande. Daqui a pouco eu volto e a gente finaliza o jogo. Valeu, galera. Tudo bom. Aquele abraço. Tchau. Daqui a pouco eu volto com mais vídeo de Borda Lens pra vocês. Fui!